Agora, Tony, já é boa tarde. Sim, sim. Agora já é boa tarde. Boa tarde, então. Estou aqui, Cláudio Rezende, da Rádio da Tiaia. A minha pergunta é sobre o estilo de jogo ofensivo. Em alguns clubes, você gosta de utilizar o centro delanteiro, né? Aqui pra gente, centro avante. Centro avante. Você encheu o Hulk nessa função, chegou o Fábio Nunes. Como é que você está trabalhando com essa equipa da Rádio da Rádio Brasil? Bom, sim, sempre em meus equipos tenho um centro doanteiro. Aqui também, e me gosto de jogar com dois doanteiro muitas vezes. Mas também o equipe jogou muitos partidos, somente com o Hulk. E respondeu muito bem. Com muitos jogadores que chegam desde atrás, de segunda linha. Também o Hulk tem jogado com muitos partidos, com Diego Costa. Na última parte do ano passado. Aqui temos muitos jogadores para jogar nessa posição, do segundo delanteiro. Está Edu Vargas, está Fabio, está Chayá. Então, o equipe tem muitas variantes para poder jogar. Nós vamos tomar como base, respeitar muito o que deixou Kuka. Que foi muito bom. Muito bom. O equipe tem muitas coisas boas. Tem um cambio de estado, de defesa, ataque. Me parece a mim que é de os melhores do mundo. Quando o equipe recupera o balão, sai muito rápido, em velocidade. Então, todas essas virtudes que tem o equipe, as vamos seguir utilizando. E vamos agregar situações que nós vamos trabalhar para melhorar outros aspectos do equipe.